Música CNPq anuncia mudanças na plataforma eletrônica Lattes. Governo prorroga prazo de entrega da RAIS 2011. Secretarias de Políticas para as Mulheres e de Direitos Humanos assinam acordo para atuar em conjunto. E você vai ver também. Técnicos e sociedade civil discutem em Brasília formas de garantir a transparência e o controle social da gestão pública brasileira. O Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais auxilia agricultoras familiares em todo o país. O governo federal tem uma prioridade para este ano. Incentivar a comercialização do que é produzido no campo pelas trabalhadoras rurais. Jovens brasileiros alcançam um nível de escolaridade maior que o dos pais. Queria ver eles tudo formados. Em agronomia, se fosse agrônomo, agrônomo, se for medicina, é medicina. Se for um advogado, é advogado. Eu queria, assim, o último toque que eles pudessem chegar e Deus iluminar. O NBR Notícias está no ar. Boa noite. Técnicos e sociedade civil discutem em Brasília uma forma de garantir a transparência e o controle social da gestão pública. Reunidos no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, os participantes definiram propostas que serão levadas para a edição nacional do encontro. Fortalecer instituições responsáveis pelo controle interno e externo. Criar políticas de transparência. Abertura de dados públicos e participação social nesse processo. São os pontos em discussão na última etapa de levantamento de propostas para a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, a CONSocial, marcada para maio deste ano. Até aqui, foram realizadas conferências regionais em todos os estados, como esta no Distrito Federal. Neste último encontro, foram eleitos os delegados para o encontro nacional e escolhidas 20 propostas, algumas já em prática no governo da capital do país. A gente regulamentou o decreto do Ficha Limpa, então agora tem os critérios para ocupar os cargos de função aqui no governo do Distrito Federal e foi lançado dois grupos de trabalho. Um, e tudo com a participação da sociedade civil, isso que é importante. A gente está querendo trazer o tempo todo da sociedade civil para os nossos trabalhos. Então seria um para regulamentar, ter um projeto da lei de acesso de informação aqui no Distrito Federal e outro para a criação do Conselho de Transparência também para os trabalhos do Distrito Federal. A Conferência Nacional é coordenada pela CGU, a Controladoria Geral da União, e deverá reunir cerca de 1.600 participantes. A maioria é de delegados representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Na ocasião, vão ser aprovadas 80 de 540 propostas apresentadas. Um dos principais objetivos da conferência é chamar a população a participar mais de perto dos processos de controle e combate à corrupção dos poderes públicos. É o cidadão que está lá no município, ele está mais próximo dos problemas que ocorrem, é ele que é o principal beneficiário, portanto é um interessado direto, é ele que conhece a realidade e, portanto, pode nos dizer quais são as melhores maneiras com que o recurso público pode ser gasto e, evidentemente, controlado. As propostas que forem aprovadas em maio na Conferência Nacional vão resultar no Plano Nacional de Transparência e Controle Social. A CGU, Controladoria Geral da União, disponibilizou em formato eletrônico as cartilhas do programa Capacita. O programa deve fornecer a gestores públicos federais orientação e capacitação sobre questões relacionadas ao aprimoramento dos controles internos. As cartilhas podem ser acessadas no site da CGU. 11 órgãos do governo federal estão atuando no socorro e assistência às vítimas das enchentes no Acre. Geólogos do Ministério de Minas e Energia estão avaliando os riscos de desabamentos nas áreas atingidas pelas chuvas. O nível dos rios está baixando, mas a situação ainda é de alerta porque há previsão de chuvas nas próximas semanas. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, as enchentes atingiram 143 mil pessoas em 10 cidades. O repórter Paulo La Sálvia conversou com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres sobre a situação no Estado. No Rio de Janeiro nós vimos acompanhando a situação no Acre e nós vimos monitorando através do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres com informações da ANA, do INEMET, do SEMADEM, com diversas organizações. Ao observarmos que a situação estava ficando muito crítica e também com informações da Defesa Civil local, nós deslocamos para lá, a Defesa Civil se deslocou para lá e verificou qual era a demanda de apoio. A partir daí o governo desenvolveu uma grande ação lá, de onde participaram cerca de 11 ministérios. Então foi uma grande operação logística de apoio ao Estado do Acre, a pedido do Estado do Acre e desenvolvida essa ação do Governo Federal, coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Agora, as chuvas passaram, o volume do Rio Acre estava baixando, quais são as ações agora o Governo Federal está desempenhando neste momento lá no Acre? Bom, as primeiras ações desempenhadas foram ações de resposta a desastres. Então foram para lá o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira, a Força Nacional de Saúde do SUS, a Força Nacional de Segurança Pública, a própria Defesa Civil, além de geólogos, CPRM e várias outras instituições. Nós estávamos na fase de resposta ao desastre. Continuamos monitorando, porque naquela região o rio sobe muito lentamente, desce e em algum tempo ele volta a subir novamente. Então, além de monitorar a situação, já na possibilidade de uma nova cheia do rio, as ações agora de momento são voltadas para a avaliação das necessidades de reconstrução. Muitas áreas foram destruídas, algumas margens de rio solaparam, elas escorregaram e nós temos que agora verificar a situação e onde há necessidade de reconstruir, como reconstruir a situação. Quanto tempo esses técnicos do Ministério da Integração Nacional vão ficar lá no Acre monitorando as chuvas, monitorando a cheia do rio? O tempo que for necessário. Inicialmente, a gente ainda, como eu falei, estamos na fase de socorro e assistência, iniciando a fase de reconstrução. A fase de reconstrução, ela começa com avaliações e ela prossegue por alguns meses até que cheguem bons projetos. Então, a equipe vai estar ou presente em campo avaliando as necessidades, ou aqui na Secretaria, fazendo as avaliações, avaliando os projetos e dando os encaminhamentos necessários para que esses projetos tenham um andamento e nós conseguimos reconstruir aquelas áreas afetadas de forma a levar prevenção àquela população. O Ministério do Trabalho prorrogou para até o dia 23 de março o prazo de entrega da RAIS 2011. Por conta de problemas no programa gerador da declaração, há uma lentidão na análise dos dados pelo SERPRO, que é responsável pelo recebimento e processamento das informações. Com a prorrogação, a expectativa é que todos os estabelecimentos tenham tempo hábil para enviar as declarações. A RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, é um registro administrativo. A declaração é obrigatória a todos os estabelecimentos no território nacional e deve ser feita pela internet. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou hoje os agradecimentos ao ministro do Desenvolvimento Agrário Afonso Flórense. Em nota, a presidenta lembra que Flórense participou de ações que fortaleceram a agricultura familiar e ajudaram a melhorar a vida de milhares de brasileiros. O afastamento do ministro foi confirmado ontem à noite pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República. O deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, foi anunciado como substituto. O governo federal coloca à disposição das agricultoras familiares um conjunto de programas que visam a promoção da igualdade e o desenvolvimento no campo. É o caso do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que garante pelo menos 5% dos recursos anuais para as mulheres. 25 mil pés de morango vão ser colhidos no meio do ano e vendidos para programas do governo, como estes pimentões. São os dois produtos que mais rendem na horta de Noilde. Além de dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido no país, o governo federal tem uma prioridade para este ano, incentivar a comercialização do que é produzido no campo pelas trabalhadoras rurais. Nessa área, dona Noilde já tem experiência. Nos últimos três anos, fez vendas para dois programas do governo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Dona Noilde, como que foram as vendas para estes programas do governo? Para mim foi muito bom, que deu para me cobrir o empréstimo que eu fiz e é um dinheiro garantido, que a gente vende e recebe. Foi assim nos últimos três anos. No espaço de cinco hectares, Noilde produziu 1.100 quilos de morango e 670 quilos de pimentão. Vendeu tudo para o governo e recebeu 15 mil reais. O Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais é o que mais ajuda as agricultoras familiares na hora de produzir e vender os alimentos. Desde 2008, 128 mil mulheres como Noilde foram atendidas pelo programa, que investiu 31 milhões de reais para viabilizar pequenos negócios no campo. Além da venda garantida, a agricultora se beneficia de outra ação do poder público, a assistência técnica. Ninguém consegue produzir sem assistência técnica. Não adianta ninguém falar, eu sei que não sabe. Eu mesmo evoluí mais depois que eu conheci a assistência técnica. E graças a Deus aqui, toda hora que eu preciso, eles estão sempre me apoiando, me dando a assistência que eu preciso no plantio, até o jeito como a gente plantar, que a gente já está usando o análise da terra, para a gente saber o que pode, o que não pode usar no solo. Eu acho que é bastante importante essa área que a gente trabalha. O melhor passo é a assistência técnica. Mais detalhes sobre os programas de apoio à agricultura estão disponíveis no site do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, prevê um aumento na produção de grãos no país. Os dados foram divulgados nessa semana. A produção brasileira de grãos do período 2011-2012 deve chegar a 157,8 milhões de toneladas, uma redução de 3,1% em relação à safra anterior. Os números são do sexto levantamento realizado pela CONAB, mas na comparação com o último levantamento, houve um aumento de 0,5%, cerca de 744 mil toneladas. O acréscimo se deve à recuperação de parte da lavoura do milho. A soja e o milho, culturas de maior peso na produção, chegam a 83% de toda a safra, com um volume de 130,4 milhões de toneladas. A pesquisa da CONAB foi realizada por cerca de 60 técnicos entre os dias 23 e 29 de fevereiro. Os jovens brasileiros têm alcançado um nível de escolaridade maior que o dos pais. Segundo o governo, no ano passado, seis em cada dez trabalhadores tinham, no mínimo, 11 anos de estudo, 20% a mais que em 2003. Com maior capacitação, aumentam também a produtividade, a renda e a qualidade de vida dos brasileiros. A Gílio começou desde cedo a trabalhar na lavoura. Conta que aprendeu a ler e a escrever o nome com o pai, porque ir à escola no interior do Ceará, onde morava, era tarefa difícil e acabou cursando só até a quarta série. O filho dele, Israel, também ajuda na lida diária desde pequeno, mas com uma diferença. Aos 17 anos de idade, já está terminando o curso técnico de agropecuária e planeja entrar na faculdade. No futuro, eu pretendo me ingressar na faculdade de agronomia e ajudar meus pais. Quanto mais qualificação você tiver quanto ao estudo, mais chance você tem de adquirir quanto às novas tecnologias que estão saindo. Se você não tiver uma qualificação bem adequada, você não vai poder operar uma máquina das convencionais. Para mim, quando ele fala isso aí, eu fico mais alto do que uma casa dessa. Eu fico, a maioria não tem nem orgulho, acho que eu vou para o céu. A história dessas duas gerações reflete o momento pelo qual o Brasil passa hoje. De acordo com o Ministério da Fazenda, em 2011, 6 em cada 10 trabalhadores brasileiros tinham 11 anos ou mais de estudo. Em 2003, eram apenas 4 em cada 10. Com o aumento da escolaridade, da capacitação, da força de trabalho, cresce também a produtividade do país e melhora a renda da população. Uma maior produtividade significa que a quantidade de bens e serviços que uma pessoa produz é cada vez maior. E no longo prazo, o diferencial de desenvolvimento de um país, em termos econômicos, é basicamente um diferencial de produtividade. E uma variável-chave para explicar esse diferencial de produtividade é a educação. O último censo da educação básica mostra que o número de vagas no ensino profissionalizante também passou de 565 mil em 2002 para 924 mil em 2010, o que, para o professor, pode significar uma transformação estrutural no país nos próximos anos. Na medida em que você tem uma população mais educada, os próprios filhos dessas pessoas vão ter um nível de educação superior, inclusive a qualidade de vida em termos de saúde, de bem-estar desses filhos, dessas próximas gerações vão ser maiores. Qual que é o seu sonho, assim, para o seu filho, para os seus filhos no futuro? Para todos, assim, eu queria ver eles todos formados. Em agronomia, se fosse agrônomo, se for medicina, é medicina. Se for um advogado, é advogado, mas eu queria, assim, o último toque que eles puderem chegar e Deus iluminar. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai acrescentar na plataforma eletrônica Lattes, que traz currículos e atividades de 1,8 milhão de pesquisadores de todo o país, duas novas abas para divulgação pública. Em uma delas, os cientistas vão informar sobre a inovação de seus projetos e pesquisas. E na outra, deverão descrever iniciativas de divulgação e de educação científica. A mudança deve ocorrer em até dois meses. E nessa semana, foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres. As Secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres assinaram um acordo que criou um grupo de trabalho para tratar do envelhecimento feminino e de outros assuntos relacionados às mulheres. Aqui é uma atenção especial aos direitos das mulheres idosas. O direito de envelhecimento ativo e feliz, de envelhecer com direitos assegurados. O cuidado e a atenção com as meninas e a juventude brasileira nos grandes eventos. E a atenção às mulheres com deficiência. Então, é um trabalho que será muito importante para que todas as mulheres do Brasil saibam, neste 8 de março e em cada dia do ano, de que elas têm direitos e que o governo da presidenta Dilma trabalha para assegurar esses direitos. O Ministério das Comunicações lançou o primeiro aviso de habilitação para rádios FM Educativas de 2012. 31 cidades serão beneficiadas com as novas emissoras que terão finalidade exclusivamente educativa. O aviso de habilitação faz parte do Plano Nacional de Outorgas. As entidades interessadas têm 60 dias para se inscrever. Mais informações na página do Ministério das Comunicações na internet. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Hanover, na Alemanha, onde participou da Feira Internacional de Tecnologias da Informação e das Comunicações, a maior feira de tecnologia do mundo. Na abertura da Cebit 2012, a presidenta afirmou que tecnologias são instrumentos de inclusão social. O governo federal investiu em 2011 mais de 200 bilhões de reais no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Esse valor corresponde a 21% do total previsto até 2014. O produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, teve crescimento de 2,7% em 2011. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o governo prepara um programa de investimentos para estimular o crescimento este ano. Atrasos e cancelamentos de voos domésticos e internacionais vão ter que ser informados no momento da venda das passagens. O objetivo da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é incentivar a concorrência entre as companhias aéreas e dar mais transparência às relações de consumo. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o governo federal assinou com cinco estados um acordo para fortalecer a cidadania e autonomia econômica das mulheres do campo e da floresta. A ideia é que a medida beneficie 50 mil brasileiras que vivem no meio rural. Moradoras da periferia de Brasília participaram de aulas inaugurais de cursos que ensinam sobre capacitação profissional, emprego e geração de renda. É o Mulheres Mil, uma ação que faz parte do programa Brasil Sem Miséria e que até o final de 2014 quer beneficiar 100 mil pessoas do público feminino em todo o país. O governo federal liberou 40 milhões de reais para a reconstrução da Estação Comandante Ferraz na Antártica. A base brasileira foi destruída por um incêndio no final de fevereiro. Os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social vão ter um programa nacional de capacitação, o Capacita Suas, com recursos de 27 milhões de reais destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A meta é capacitar por ano cerca de 35 mil profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e nos Centros de Referência Especializados, os CREAS. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre-se que as reportagens do jornal estão disponíveis na internet. Uma boa noite para você, um ótimo domingo e continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto